Deixa eu conferir, sim. Aí, Ana Paula, talvez no início você fala, né, aí da universidade, do seu grupo, a data, tudo, que aí fica, acho que é legal também para ter uma referência, para quem vê no futuro poder entrar no seu grupo, né, o que está ocorrendo, tudo, legal. E a gente está deixando no canal, André, do grupo, o grupo está com um canal no YouTube, a gente tem uns videozinhos, simulação, simulação não, animação, né, e aí a gente coloca lá também e põe nas redes. Tá, legal. Aí você ainda vai começar a gravar, não é isso? Ainda não começou, não, né? Isso, não, está parado lá, está esperando, não é louco? Isso, 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 está esperando, é. A gente tem se virado para aprender um monte de coisa, né, porque... Não, essa pandemia tem ensinado a gente muita coisa, vai ter muitos frutos positivos isso. É. Muito legal, olha que legal, a gente poder estar interagindo, eu aqui de Campinas, vocês aí na Paraíba, então... É uma coisa muito legal, ao vivo ainda. É, e trabalhar com esse negócio de rede, né, porque... Isso. Eu estou no computador, o menino está lá do outro lado, né, e a gente transmitindo. É, Ana, na verdade eu coloquei o YouTube para ele iniciar automaticamente às quatro horas, aí agora que eu vi que ele já está online lá. Tá, então está começando o YouTube também, viu, André? Está jóia. Bom, então vamos começar oficialmente, né, boa tarde a todos. Hoje o professor André Assis aceitou conversar com a gente, e o professor André Assis é bacharel, mestre e doutor em Física pela Unicamp, se nem vou falar o currículo lá, acho que são centenas de artigos, dezenas de livros, orientações de mestrado e doutorado, né, uma pessoa que eu admiro muito, tanto pela qualidade dos trabalhos, quanto pela trajetória de resistência dentro da academia, né, com as ideias. E aí a gente vai fazer essa aula que está ligada com a disciplina História da Física e também com o grupo de História da Ciência e Ensino, para a gente conversar um pouco sobre a eletrodinâmica de Weber e a trajetória do André, e como um pouco de mecânica relacional também, que vai acabar entrando nesse assunto, né. Então, André, você quer fazer uma introdução inicial, antes da gente começar com as perguntas? Não, em primeiro lugar, eu queria agradecer você, Ana Paula, pelo convite aí para esse bate-papo aí com seus alunos aí da Universidade Estadual da Paraíba, também o professor Luciano aí do Instituto Federal, que está junto aí com a gente, né, com seus alunos também. Então, isso daí é um, para mim, é um prazer muito grande poder interagir com vocês, né. Eu e você, Ana Paula, a gente já se conhece há vários, muitos anos pela Unicamp, já nos encontramos aí em algumas conferências. Então, é sempre um prazer muito grande estar aí com você e com o seu grupo aí. Obrigada, André. André, você foi da minha banca de qualificação do doutorado, não esqueço. Tá bom, né. Bom, eu queria começar, então, com a primeira pergunta, os alunos podem ir colocando aqui as perguntas que eles foram pensando. E a inicial, André, é assim, o que que te levou, até tem duas perguntas de alunos que vão no mesmo sentido. Você fala, no início das duas palestras, que o que te despertou para a eletrodinâmica de Weber, para a teoria de Weber, foi um livro de história, não é? Um livro de história, de ciência, que você tomou conhecimento disso. Então, aí eu queria saber que livro de história foi esse, e porque é uma coisa assim, meio diferente do que a gente costuma fazer, né? Geralmente a gente pega a história para confirmar aquilo que a gente quer defender. E, na verdade, você buscou alguma coisa na história para começar uma pesquisa, a partir daquele viés, né? Isso, exatamente. Como que é essa história, como que se deu isso? Então, Ana Paula, isso daí já vem, assim, porque eu fiz o meu bacharelado na Unicamp, eu sempre gostei muito de física, né? E aí, durante o bacharelado, assim, eu me interessei muito pela parte de história da ciência, mas é uma... quase que a gente não tem quase nada nas disciplinas, então eu fui lendo em paralelo com o curso, né? E aí, Weber, não se falava absolutamente nada de Weber, né? Nem da eletrodinâmica dele, da lei de força. E aí eu descobri num livro de história das teorias do éter e da eletricidade. O autor é o inglês Whittaker. E aí, lá, ele falava toda a história da eletricidade, né? É um livro, quase um enciclotédio, mas é um livro excelente. E aí, lá, assim, poucas páginas, aí ele mencionava sobre Weber. E aí, lá que eu descobri, e lá que eu... Assim, aos poucos, fui começando a trabalhar, né? E aí, o que me levou aqui foi uma insatisfação que surgiu também, na época da graduação, com a força de Lorentz, né? A força de Lorentz é aquela carga vezes o campo elétrico, mais a carga vezes a velocidade, produto vetorial com campo magnético. QE mais QVB. E aí, foi uma dúvida minha para entender o significado daquela velocidade. O V que aparece no carga, velocidade vezes campo magnético, né? Velocidade da carga em relação a quê? Então, minha trajetória foi mais ou menos por aí. Então, eu fiquei insatisfeito com a resposta que eu vi, e Weber me satisfez. E aí, eu comecei a trabalhar sem saber o que é que ia fazer e tal, e aí, fui descobrindo um tesouro atrás do outro, né? E aí, desde então, venho seguindo essa trajetória, né? Aí, André, outra pergunta minha ainda. Se algum aluno quer fazer pergunta, pode se pronunciar, mas a minha é em questão do formalismo matemático. Porque, assim, quando a gente vai trabalhar com as equações de Maxwell, elas não são as de Maxwell mesmo, né? Isso, isso. É Rebside, se não me engano. Isso, Rebside, isso. Que fez aquelas modificações. No caso da do Weber, que a gente está trabalhando diretamente com a questão das forças, tem já a notação vetorial? Não. Porque, no ano passado, a gente não aparece, né? Então, o tratamento atual do Weber também tem essa modificação em relação à notação dele? Isso, assim como o Newton também, né? O Newton, quando ele falava da força gravitacional, ele não usava a notação vetorial, né? Mas ele falava, ah, a força central entre duas massas ao longo da reta que as une, né? Então, hoje em dia, a gente escreve isso daí com R chapéu, R vetor, para identificar a direção da força, né? Então, o Newton não usava o vetor, assim como o Weber também não, né? Hoje em dia, a gente escreve essas forças porque a gente já está acostumado com essa notação vetorial. Mas é assim, é interessante essa sua pergunta, Ana Paula, porque com o Maxwell, as equações de Maxwell mesmo, as modernas, então, é uma teoria, assim, matematicamente complicada, porque a gente é cheio de derivadas parciais, né? É, rotacional, divergente, tudo mais. E a do Weber é muito mais simples, porque ela é uma força central, só depende da distância, velocidade e interação entre as cartas. Então, não aparece, assim, nem derivada parcial, é só derivada simples, total. Então, matematicamente, ela é muito mais simples do que a formulação de campos, né? Baseada nas ideias do Faraday e do Maxwell, né? Então, é interessante isso, porque são, assim, são duas visões de mundo bem diferentes. Uma é essa baseada em campo elétrico e magnético, que vem das ideias do Faraday, e que depois o Maxwell coloca em matemática, e depois o Hebsite faz uma formulação mais parecida com a que a gente tem hoje, né? E uma outra, um outro caminho, um outro paradigma bem diferente, embora contemporâneo de Maxwell, é o do Weber, que não usa nada de campo, ele nunca falou de campo, nem elétrico, nem magnético, nem nada. Então, só aparecem as cargas e a força entre elas. Mas, daí, ele tira também leis matemáticas, que, inclusive, até antes do Maxwell, né? A primeira formulação matemática da lei de indução de Faraday vem com o Weber, né? 20 anos antes de Maxwell, tudo, né? Mas, tudo sem usar o conceito de campo, mas explicando os mesmos conjuntos de fenômenos. Então, isso é muito legal. A Maria Eduarda fez uma pergunta aqui. Como que foram realizadas as definições de unidades de eletromagnetismo pelo Weber? Então, isso aí é uma outra pergunta muito interessante. Isso, é muito interessante, até porque um dos focos do Weber é exatamente nessa questão das unidades. O Weber, ele foi um físico alemão e ele trabalhou em colaboração com Gauss, né? Gauss, a gente conhece ele como matemático, mas ele foi também, ele era contratado como astrônomo, né? E trabalhava na cidade de Göttingen. E o Gauss, que acabou contratando o Weber para trabalhar na Universidade de Göttingen, quando eles quiseram um professor de física lá. Na época, o Gauss tinha 54 anos, já era um cientista conhecido, e o Weber era um jovem de 27 anos, tinha metade da idade do Gauss. E o Gauss, em 1932, 1933, ele publicou um trabalho fundamental, que é a base do que a gente chama sistema gaussiano de unidades. Então, ele... Por exemplo, a gente guarda lá em Paris, tem um quilograma padrão, um metro padrão, mas você não consegue guardar um imã padrão, porque o imã vai, ele vai se desmagnetizando com o tempo. Você não consegue guardar uma carga elétrica lá em Paris e ela ficar no tempo, porque tem descarga elétrica, condutividade do meio, tudo. Então, o pessoal media ângulo de bússola e tal, mas aí o Gauss criou, publicou em 1833, um trabalho fundamental, que é introduzindo medidas absolutas no magnetismo. Tal que você pudesse determinar o momento magnético de um imã, ou o que a gente chama hoje do campo magnético da Terra, sem ter que comparar com um padrão de magnético, um imã que você guardasse em algum lugar, usando apenas medidas de massa, de tempo e de distância. E aí, depois, o Weber deu continuidade a isso para unidade de corrente elétrica, de carga elétrica, de resistência elétrica, de diferença de potencial. Então, esse é o chamado sistema absoluto de unidades, criado por Gauss e Weber. Então, ele é todo, você determinar as unidades eletromagnéticas baseada apenas em grandezas mecânicas, essencialmente, massa, distância e tempo. Esse trabalho do Gauss, em particular, que é o que dá início a todo esse sistema de unidades, a gente fez uma tradução dele para o português. Vocês podem procurar lá na minha homepage, que ele está lá, só procurar Gauss, que vocês vão achar lá o trabalho em português, em que ele inicia esse sistema de unidades absolutas, né? O Gaussiano. Então, foi uma pesquisa fundamental do Weber em colaboração com o Gauss. Dessa questão ainda das unidades, André, o Weber vai determinar o C, a velocidade da luz, através de uma medida experimental, porque você coloca que ele é experimental e teórico, ele tem as duas coisas. Isso, isso. Qual que é o experimento que ele faz para chegar na velocidade, no C? Então, é uma outra coisa muito interessante, Ana Paula, porque o Weber, o objetivo dele era unificar a eletrostática com a lei de ampere, não o que a gente chama nos livros didáticos de lei circuital de ampere, que é um termo que também nunca falou de campo magnético. O que o ampere tinha é uma lei de força entre fios com corrente. Então, o ampere, baseado nas suas experiências, ele chegou, entre 1820 e 1826, numa lei de força entre dois elementos de corrente, que é uma lei de força central, que aponta na reta que une os dois elementos de corrente. Essa lei desapareceu dos livros didáticos, não está em nenhum livro didático, no Halle, no Tiffle, etc. Mas é o trabalho fundamental do ampere. E o Weber conhecia, então, a força de Coulomb, conhecia entre cargas, conhecia essa força de ampere entre elementos de corrente, e conhecia a lei de indução de Faraday, de 1831. E aí o Weber, para unificar essas três áreas do eletromagnetismo, ele apresentou, em 1846, 20 anos antes do Maxwell, a sua lei de força, que ela é do tipo da de Coulomb, mas tem um termo que depende da velocidade entre as cargas que estão interagindo, e um termo que depende da aceleração entre as cargas. E aparece uma constante nessa lei, que é o C. Na época, o Weber é que introduziu essa constante, que hoje em dia a gente chama de 1 sobre raiz quadrada de mi 0, y0. O Maxwell ainda era criancinha nessa época. Aí o Weber introduziu essa constante, mas nem ele, nem ninguém, sabia o valor dessa constante. Então ele precisava dela para... Falando em termos do Sistema Internacional de Unidades, o MKS, que nem existia na época do Weber, mas para a gente que aprende ele, ela que vai ligar o y0 e o mi 0, o y0 aparece na força de Coulomb, e o mi 0, a permeabilidade magnética do vácuo, aparece na força de Ampere. Então a constante do Weber liga essas duas áreas, então aparece essa constante. Então, na época, o Weber não tinha a mínima ideia do valor numérico dessa constante. E aí, apenas 10 anos depois, em 1856, que ele faz uma medida experimental com o colaborador dele, o Kohlhausch, e eles obtêm experimentalmente que essa constante vale 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, que é o mesmo valor que já se conhecia na época para a velocidade da luz. Mas essa medida do Weber não tem nada a ver com luz. Ele mede força entre duas esferas, depois ele deixa uma delas descarregar, aí quando ela está descarregando, ela, por um barbante, ela causa uma deflexão numa bússola que está perto, aí estima o valor dessa corrente, e aí por essas medidas de força entre cargas e a corrente com a bússola e tal, ele obtém essa relação entre o nosso y0 e mi 0. Então, não mede velocidade, tem nada a ver com óptica. Mas aí ele encontra esse valor que todo mundo já conhecia na época como a velocidade da luz. E aí, no ano seguinte, o Kirchhoff, das leis dos nós e das malhas, das duas leis de Kirchhoff, lá que a gente aprende, ele trabalhando com a eletrodinâmica de Weber, esse Kirchhoff, obteve a equação do sinal caminhando num fio de telégrafo, chamada equação do telegrafista. E lá aparece essa constante do Weber. E aí o Kirchhoff, o Weber tinha acabado de medir essa constante, e aí o Kirchhoff chama a atenção que o sinal caminha ao longo de um fio de telégrafo com essa velocidade C. E ele fala no artigo dele, publicado no Annalen der Physique, em 1857, que é a mesma coisa, o mesmo valor que a velocidade da luz, que já era conhecida. Então, já vinha, dez anos antes do Maxwell, essa conexão do eletromagnetismo com a óptica, a partir da força de Weber e dessa medida da constante C, Ana Paula, que você perguntou, que é muito importante. Tudo isso daí bem antes do Maxwell. Deixa eu ver, deixa eu ver que eu entendi, André. Ele faz uma medida de uma constante... Isso, que aparece na lei de força dele, que não tem nada a ver com a luz. Correto, para você ter uma igualdade de unidades, ali de equivalência, na lei de chances. Isso, isso. Aí, coincidentemente, o valor dessa constante é 3 vezes 10⁸, etc., etc., não é? Que bate com a velocidade da luz. É a velocidade da luz e a velocidade astronômicas. Isso, por medidas astronômicas, né? Então, aí já se vê a primeira conexão. E logo no ano seguinte, o Kirchhoff acha uma conexão mais direta ainda, aí agora é alguma coisa caminhando mesmo com a velocidade da luz, mas não é luz, digamos assim. É um sinal ao longo do fio de telégrafo. E aí ele encontra que, a partir também da eletrodinâmica de Weber, não só tem aquela constante, que em princípio não tem nada a ver com nenhuma velocidade e tal, mas agora ele encontrou algo caminhando mesmo eletromagnético. E aí ficou mais patente ainda a conexão da óptica com o eletromagnetismo. Então, aí, outros começam a seguir nesse caminho. O Maxwell ficou altamente impressionado com isso, assim como o Riemann, o Lorenz, o Lorenz dinamarquês, o Kirchhoff, e vários outros, né? Então, tudo isso aí veio de uma medida experimental do Weber. O Weber não era um teórico, ele era um físico experimental, inicial, né? Em geral, ele auxiliava o Gauss lá nas montagens experimentais dele, né? Então, tudo isso é muito interessante. Ele também tinha usado relação de torção, alguma coisa assim, para fazer as medidas das forças. Isso, isso, exatamente. Ele usou, exatamente, ele usou uma balança de torção de Coulomb, para medir a força entre as esferas eletrizadas. Depois, isso é para, digamos assim, para relacionar com o Y0, a força entre as cargas, saber a quantidade de cargas numa esfera. Aí, depois, ele descarrega uma delas por um barbante, aí, essa descarga é uma corrente elétrica, e essa corrente elétrica afeta uma bússola que está ali perto. E aí, então, ele obtém um torque de uma corrente numa bússola, e é como se ele estivesse obtendo o Y0, o Mi0, digamos assim, né? Só falando em termos genéricos, assim. Então, são medidas de força apenas, de torque e força, entre cargas e de uma corrente atuando numa bússola. E aí, ele obtém o valor daquela constante, e obtém o mesmo valor da velocidade da luz. Então, em princípio, aquela constante Weber podia ser 10 a 5 metros por segundo, ou 10 a 20 metros por segundo, podia ser qualquer coisa, nem ele, ninguém imaginava que tivesse alguma relação com a velocidade da luz. Só que ele acelhou de ser exatamente, e a precisão é tão grande que esse trabalho do Weber é altamente elogiado até hoje, porque foi a primeira medida daquela constante que ele mesmo havia introduzido 10 anos antes, e ele obtém com uma precisão fantástica, uma constante que ninguém tinha a mínima ideia do valor, nem a ordem de grandeza dela. E aí, logo em seguida, o primeiro a obter a equação do telegrafista foi com a eletrodinâmica de Weber, bem antes de Maxwell. A equação do telegrafista usando o campus só veio vir com o Hebside que você mencionou aí, Ana Paula, 20 anos depois, 20 anos depois do Weber. Olha que coisa curiosa, só que nenhum livro didático fala isso. Tem perguntas aqui, o pessoal está pondo... Vamos lá, aproveita aí, vamos para os alunos aí, vamos ver o que quiser. Mas eu tenho uma pergunta ainda, que é diferente, depois a gente junta com a dos alunos. Outra coisa que os livros não tocam muito no assunto, que aparece dentro do C, dessa constante, é o M0, Y0, que você fala. Isso, isso. Porque seria permeabilidade elétrica e magnética no vácuo. Isso, isso. E aí a gente entra no grande cerne, o problema central dessas coisas, que é onde está o éter. Isso. Como que aparece o éter na teoria do Weber? Então, na teoria em si, na lei de força dele, não aparece, não tem o éter ali. Mas o próprio Weber, assim como a grande maioria dos físicos do século XIX, acreditava na existência de um éter. Assim como o Amper, o Weber, o Marx e vários outros, acreditavam. Então, a concepção do Weber era de que a luz e tal era uma uma perturbação que caminhava nesse meio, nesse... Era uma onda mesmo, a concepção do Weber de luz era ondulatória mesmo, ondulatória caminhando nesse meio, nesse éter aí. Então, a concepção dele era essa, ele sempre acreditou no éter. Mas é diferente do éter do Marx, porque para o Marx era um contínuo e tudo mais, para o Weber, esse éter era mais como se fosse um gás ou mais especificamente um plasma, da física de plasmas, partículas separadas entre si, mas eletrizadas. Então, para o Weber, esse éter era um gás de partículas eletrizadas, que a gente chama hoje na física de um plasma. Para o Marx já era alguma coisa contínua, era um contínuo. o Weber era mais, uma visão mais corpuscular, digamos assim, mesmo desse meio que ele acreditava no éter. Então, são coisas muito curiosas isso. São construções diferentes também do que a gente está acostumada. Mas o Marx conhecia a fundo o trabalho do Weber. E o Marx, eles eram contemporâneos. O Weber nasceu antes do Marx e morreu depois. Teve uma vida mais longa. Mas viveram exatamente no mesmo período, se sobrepõem. E o Marx, no principal livro dele, o Tratado de Eletricidade e o Magnetismo, ele cita o Weber várias vezes. Várias vezes. Talvez o autor que ele mais cita sejam o Faraday e o Weber. Várias vezes ele cita e sempre elogiando profundamente o trabalho do Weber. pela qualidade das experiências do Weber, pela seriedade do trabalho dele com o Gauss, pelas várias coisas. É muito bonito de ver o trabalho do Marx, ser o que é sempre muito respeitoso e muito elogioso o trabalho do Weber. Eu vi que ele fala até, ele faz a transformação das unidades, ele pega a transformação da unidade do Weber, do Faraday. Ele fala lá do sistema eletrostático de unidades, sistema magnético de unidades, e o tempo todo ele está falando do Weber. Ele ficou altamente impressionado com essa medida do Weber e do Kohlhausch, dessa constante do C do Weber. Então, ele chama muita atenção a isso o tempo todo. E o Marx também, no início e no fim, ele é muito legal também do ponto de vista filosófico e histórico. Ele fala, olha, são paradigmas totalmente distintos. Um baseado em campos, que é a linha do Faraday que ele segue, o outro é baseado na linha do continente que ele chama, que é a Newton Coulomb, quer dizer, a do Coulomb, Ampere e o Weber, que é baseado só na força entre as partículas. E, no entanto, o Marx, eu falo, as duas dão conta dos mesmos fenômenos, das mesmas leis, seja Faraday, seja Ampere, etc., mas com visões opostas. E ele fala, e temos que comparar as duas? Temos que... Só que o Marx é muito legal, ele fala assim, olha, eu não vou ser um juiz aqui neutro, né? Eu tomo partido, meu partido é o Faraday, então vou fazer um advogado por esse lado. Quem quiser defender o lado do Weber é que defenda, mas ele cita várias vezes o Weber, né? Mas é uma linha diferente da dele, mas ele conhecia e respeitava profundamente. Então, para a gente deixar explícito, não houve uma controvérsia entre Weber e Marx, não houve? Não, assim, eles seguiram linhas diferentes, né? Mas não houve, assim, você está errado, eu estou certo, reconheciam como seguindo possibilidades diferentes. eu vi as duas davam conta dos mesmos fenômenos, né? Aí eu vou fazer uma pergunta que pega, acho que, umas três que estão aqui, né? Já que até o próprio Maxwell reconhece que seria uma outra forma de explicar a mesma coisa, o que você acha que fez com que Weber sumisse dos livros. É, e ele sumiu totalmente mesmo, Ana Paula, porque não aparece, se você procurar qualquer livro, a única coisa que aparece de Weber é uma nota de rodapé quando fala da unidade de fluxo magnético, aí fala tantos Gauss ou tantos Weber, né? E é o Weber mesmo da eletrodinâmica de Weber, só sobrou essa notinha de rodapé, né? Para falar do sistema de unidades lá. E aí é uma questão, a resposta, Ana Paula, é complexa, porque tem muito a ver com sociologia da ciência, mas aí junto a essa visão do Maxwell, o Weber na época tinha um grande, digamos assim, inimigo mesmo, que era um outro alemão, o Helmholtz, que hoje a gente quase não fala dele, mas ele tinha também uma teoria eletrodinâmica, que era também diferente da do Maxwell e tal, e esse Helmholtz teve uma trajetória parecida com a do Weber, mexeu com fisiologia, assim como o Weber, e era de Berlim, o Weber era de Goethe, então eles eram os grandes, digamos assim, opositores lá na Alemanha. E aí depois vem o Hertz, que foi aluno do Helmholtz, né? E esse Hertz, em 1887, ele faz as famosas experiências lá das ondas eletromagnéticas, e aí o pessoal da Inglaterra e tal, junta com a turma lá do Helmholtz, fala, olha, isso daqui só pode ser explicado por Maxwell e tal, então foi uma das linhas para Weber ser apagado. E a outra tem a ver com a relatividade, porque quando vem a teoria da relatividade do Einstein, ele se apoia não só nas equações de Maxwell, mas também na força de Lorentz, bem depois do Marx, de 1895. E aí, com o sucesso da teoria da relatividade, tudo aquilo que não fosse Lorentz sumiu dos livros didáticos. Então, são essas, os principais componentes aí, se a oposição do Helmholtz e do grupo dele lá de Berlim, Hertz e outros, e a ligação do Einstein, não apenas com as equações de Maxwell e tal, mas com a força de Lorentz, ela é diferente da do Weber, é baseada em campos e tudo mais, e aí passou-se a adotar essa linha, né? E aí, rapidamente, o Weber foi esquecido, né? Rapidamente, assim, sumiu. O Weber publica mais em alemão, não é, André? Isso, publicou tudo em alemão. É isso, teria algum peso? Com certeza, depois que o inglês passou a dominar e tal, né? Então, isso daí ficou, aquilo que não chegou para a língua inglesa, ficou apagado. E esse, até, Ana Paula, bom você ter tocado nisso, eu tenho feito, ao longo, assim, da minha carreira, um esforço muito grande de trazer esses trabalhos de volta, porque eu acredito na eletrodinâmica de Weber, na eletrodinâmica do Ampere, e não, não, não é a linha, não adota a linha do Maxwell, do Faraday, da relatividade, nada disso. Aquilo que eu acredito, que eu aceito, que eu acho que é a melhor, é a do Weber e a do Ampere. Mas, atualmente, eles são altamente desconhecidos, né? Então, por exemplo, no caso do Ampere, até aquilo que os livros didáticos chamam de lei circuital de Ampere, que é uma das quatro equações de Maxwell, né? Integral de Bdl igual a mi zero i, ou, então, que o rotacional do B é o mi zero j, na forma diferencial ou na forma integral, embora os livros chamem de lei de Ampere, o Ampere jamais escreveu isso daí, Ana Paula. O Ampere nunca trabalhou com o conceito de campo magnético. O Ampere lutava contra o Orsted, contra o Faraday, que falavam de alguma coisa circulando ao redor de um fio. O Ampere brigava contra isso, o Ampere era newtoniano, ele falava, não, tem que ser força central, né? E, então, para que o trabalho do próprio Ampere passasse a ser conhecido, o trabalho do Ampere nunca foi traduzido de forma completa. Ficou tudo lá em francês, só tinha a tradução parcial. Aí, alguns anos atrás, junto, eu, uma das teses de doutorado que eu orientei, foi com um ex-aluno, João Paulo Shaib, que hoje é professor no Cefete, lá de Timóteo, a gente fez uma tradução comentada do francês para o português do principal livro do Ampere, em 2009. Até aí, Ana Paula, nunca tinha sido traduzido o Ampere. Depois, a gente passou isso daí para o inglês. Então, hoje, tem, é um livro de 600 páginas quase, está lá na minha homepage, quem quiser pegar, pode baixar lá o PDF. Então, está lá o livro do Ampere e o primeiro artigo do Ampere, um livro traduzido, comentado, falando a trajetória, as várias experiências que o Ampere fez, porque, mesmo para o inglês, o Ampere nunca tinha sido traduzido de forma completa. E aí, agora, as pessoas podem ler o original, quer dizer, traduzido para o inglês ou para o português e tal, e, obviamente, quem souber o francês vai ler o Ampere no original. mas é para mudar a deturpação que os livros didáticos fazem. É um autor copiando o outro, copiando o outro, copiando o outro, e, às vezes, aquilo que eles falam é o contrário do que o próprio autor defendia. Isso é muito curioso. Então, e agora, eu tenho feito um trabalho análogo em relação ao Weber, né? Nos meus últimos anos, assim, eu tenho com colegas do exterior, da Alemanha, dos Estados Unidos e tal, o Weber também nunca foi traduzido, nem para o inglês, nem para o francês, nem quase nada, tirando um ou outro trabalho, né? Então, agora, eu tenho feito um esforço muito grande com colegas do exterior e tal, de traduzir as obras do Weber, essencialmente, para o inglês, né? Para torná-lo conhecido, para as pessoas poderem ir e ler o Weber e ver o que é que ele fez. Por exemplo, esse trabalho que você mencionou, Ana Paula, do Weber e Kohlhausch, de 1857, essa medida do C nunca tinha sido traduzido. Agora, se você for lá na minha homepage, tem um colega, um americano, que ele fez uma tradução do alemão para o inglês, a gente fez uma edição com notas de rodapé, com referências, está lá disponível. Então, a pessoa agora já pode ler o trabalho do Weber e do Kohlhausch, ver como é que foi feita essa medida? Como que ele chegou no C? Isso não tem nada a ver com luz. O que ele não tem nada a ver com luz? Mas como assim? Aí vai lá e lê. Lê o trabalho dele, vai ver a medida que ele fez. Então, está lá, agora já está disponível, né? Então, é um trabalho feito muito grande para que essas pessoas deixem... que eu acho fundamental e eu acho que vocês aí na Paraíba fazem um trabalho muito bonito que é de juntar a física com a história da física e aplicações no ensino. É fundamental, eu sempre falo, tem que ir nos originais, tem que ler o que a pessoa falou, o que ela... Porque, às vezes, o livro didático deturpa e são N casos e, às vezes, não só fala errado, mas, às vezes, fala o contrário do que a pessoa defendia. Isso é que é o mais... Esse caso do Ampere eu acho impressionante. Todo o livro do ensino médio até a pós-graduação, já, que é um artigo de pesquisa, a lei circuital de Ampere. Aí veio o Maxwell e corrigiu o Ampere e introduziu a corrente de deslocamento. Essa foi a grande coisa do Maxwell e aí viu que ela estava de acordo com a lei de conservação de cargas e chegou na equação de onda. Mas não é a lei circuital, o integral de BDL, sem corrente de deslocamento, não foi o Ampere, foi o Maxwell. Então foi o Maxwell que chegou nessa lei e depois ele corrigiu a si mesmo. Não é o Ampere que chegou naquilo e o Maxwell corrigiu. O Ampere nunca falou de campo magnético. Não tem, só falava de força. Força entre elementos de corrente, força entre fios, um circuito e um elemento entre dois circuitos. Ele era contra alguma coisa circulando ao redor de um fio. Ele começa o livro dele falando contra isso, brigando com Faraday, brigando com Orster, porque ele falava, não, tem alguma coisa circulando ao redor de um fio com corrente. O Ampere fala, não, não tem nada disso, só tem força central newtoniana. Ele está o tempo todo batalhando por isso. Mas assim como o Weber, digamos assim, perdeu a batalha, o Ampere também perdeu. Porque o que eu que ensino, falando que é do Ampere, é o contrário do que ele defendia. Então, eu espero que algum dia, quem estiver nos assistindo, alunos, professores e tal, passem a ensinar a lei do Ampere correta, que é a lei de força, que está lá, vocês podem ler, está em português, tem o original em francês, que hoje em dia você acha na internet, tem a tradução para o inglês e tem a tradução para o português. Então, vocês podem pegar lá e ler. E aí, falem, quem for professor, fala para os seus alunos, apresenta a força entre elementos de corrente de Ampere. Ana Paula, isso é tão incrível, essa lei é tão importante, mas sumiu, sumiu totalmente dos livros didáticos. Ela é tão importante que o Maxwell, no tratado dele de eletricidade, magnetismo, o Maxwell fala, essa força do Ampere, entre elementos de corrente, é a lei mais importante da eletrodinâmica. Está textual lá, falando do Maxwell. O Maxwell, sumiu. não está em nenhum livro didático. Não, e aí tem o problema, é quando você perguntar, quem já ouviu falar de Weber, é por causa da unidade de campo. Só isso, só isso. E Ampere é a unidade de corrente. Isso. Que não tem nada a ver com o que Ampere fez. É, e assim, e a lei de força dele, que é o que ele batalhou, ele levou anos, fazendo um trabalho belíssimo para isso, nenhum livro fala. Fica falando lei circuital de Ampere, que ele jamais falou, e lutava contra isso. Então, é triste, nosso... Mas não é só no Brasil, não. Isso é no exterior também, e tal. Porque ninguém leu os originais, mesmo no exterior. Pouca gente, tirando o historiador da ciência, e tal. Mas é fundamental. Então, um dos meus esforços, assim, ao longo dos últimos anos, é de trazer o Weber e o Ampere, os originais disponíveis para as pessoas conhecerem os trabalhos deles. Aí, André, uma outra pergunta, então, já nesse de tornar mais próximo do ensino, você acha que seria possível, isso é a pergunta de aluno que está aqui, você fazer um curso a partir da teoria de eletrodinâmica de Weber para o ensino superior, você conseguiria fazer isso? Claro, não só é possível, Ana Paula, mas eu próprio já ministrei há vários anos isso daqui na Unicamp, em outras universidades, né? O meu primeiro livro, você perguntou, Ana Paula, esse daqui, chama Curso de Eletrodinâmica de Weber. Então, aparece aqui o rosto do Weber e tal, então, esse daqui foi publicado pelo Instituto de Física da Unicamp. Então, esse curso eu ministrei há vários anos atrás por uma iniciativa do Centro Acadêmico de Física da Unicamp. Logo quando eu virei professor lá, na Unicamp, em 89. Aí, eu acho que eu ministrei esse curso, deve ter sido 1990, por aí, e aí publiquei esse livro e esse livro está disponível em PDF lá na minha homepage. Vocês podem ir lá e baixar. E é um curso mesmo, são capítulos, cada capítulo tem exercícios, as pessoas podem fazer os exercícios e tal, sobre Weber, fala da força de Ampere, mostra como é que com Weber você chega na lei de parada, chega na chamada lei circuital e tudo mais. Então, é possível e eu espero que isso daí, outros professores, né, façam isso daí em outras universidades, né. O material está disponível. E também é isso, independente de ser ministrado um curso ou não, os professores, até de ensino médio, que estiverem assistindo a essa apresentação, olhem lá, esse, por exemplo, esse do Ampere, é um livro também, Ana Paula, que você conhece aí, chama Eletrodinâmica de Ampere, né. Então, ele foi publicado pela editora da Unicamp e é em coautoria com o João Paulo Shaib, né. Então, esse livro, ele tem aqui quase, quase que 600 páginas. Então, esse daqui é um livro que tem a metade dele, 300 páginas, e mostrando as várias experiências que o Ampere fez, desde que o Orsted fez aquela experiência de passar a corrente num fio e defletir uma bússola, uma agulha magnética perto dele, ali que foi a motivação inicial do Ampere, até ele chegar numa força entre elementos de corrente, essa que o Maxwell chamou de lei mais importante da eletrodinâmica e que sumiu dos livros didáticos. Então, as 300 páginas iniciais é mostrando a trajetória do Ampere. E as últimas 300 páginas do livro é uma tradução comentada do francês para o português, do primeiro artigo do Ampere, de 1820, e do livro dele, que é uma das obras mais belas que tem na física, de 1826. Então, aí está lá, foi publicado pela editora da Unicamp, e a versão em inglês, que a gente passou tudo isso aí, também 600 páginas para o inglês, aí a gente traduziu direto no francês, o Ampere para o inglês e tal, está disponível em PDF lá na minha homepage. Então, a pessoa pode pegar lá e pode ler. Mas, principalmente, tem que levar isso aí aos alunos, os alunos têm que ter acesso a isso, por isso que eu deixo a maioria dos meus livros que estão disponíveis de graça lá na minha homepage, para o aluno poder pegar e baixar, imprimir, estudar por conta própria. Então, façam isso, vocês, alunos, não estudem só por livro didático, por melhor que ele seja, vão nos originais, dá, às vezes, um pouco de trabalho, mas compensa e muito, porque o que vocês aprendem de física, que vocês saem ganhando, seu espírito crítico e tal, é fantástico, é um esforço que vale a pena, ele é altamente recompensador, se a pessoa se dedica um pouco a isso, né? André, tem uma pergunta aqui, se quiser, se quiser, mencionando quem é que está perguntando também, para o aluno saber e tal, fica à vontade, se o aluno não quiser, não precisa não, mas deixa aí. O livro mostrou cinco perguntas aqui, tá? Vamos lá. Vamos lá. A primeira já é a questão de que ele não aparece nos livros, que todo aluno ficou, eu falo assim, não, por que eu nunca ouvi falar de Weber, né? Aí é a sociologia da ciência, sociologia da ciência. Bom, o Filipe pergunta aqui, como que a questão da massa inercial do elétron dentro da esfera pode ser prevista pela teoria de Weber? Aí não ficou claro para mim a pergunta, não. A pergunta. Tem outra que mais clara aqui, como seria possível explicar as ondas eletromagnéticas pela teoria de Weber? Então, aí depende. Aí, por exemplo, eu vou voltar aqui a esse caso, por exemplo, que eu estava comentando do telegrafista, né? Então, o Weber, por exemplo, ele é tão fantástico, o primeiro telégrafo operacional, funcionando no mundo, foi inventado pelo Weber e pelo Gauss. Ele tem uma plaquinha que está até hoje lá na entrada do observatório de Göttingen, lá, onde é que o Gauss morava e trabalhou a vida inteira, ele era diretor do observatório astronômico lá de Göttingen, ele não era contratado como matemático, mas como astrônomo, mas essa plaquinha que está na entrada não tem nada a ver com astronomia, algum instrumento do Gauss. É uma plaquinha comemorativa, a invenção do primeiro telégrafo operacional do mundo, que foi inventado pelo Gauss e Weber, usando a lei de indução de Faraday, que havia, acabar de ser, Faraday chegou nessa lei em 831. E aí, logo no ano seguinte, o Gauss e o Weber usando, que quando você aproxima ou afasta um ímã de uma espira, você induz uma corrente variável nessa espira, aí usando essa propriedade, o Weber, com as próprias mãos dele, ele ligou por dois quilômetros do Instituto de Física, onde é que ele era professor, com o observatório astronômico lá de Göttingen, uma linha de transmissão, e aí eles, o Weber e o Gauss combinavam a hora que ia fazer medidas dessas absolutas lá de campo magnético, de propriedades magnéticas de uma barra ou da terra e tal, então tinha que ter um horário específico, eles usavam telégrafo para isso. Pois bem, em 1833, então eles construíram o primeiro telégrafo que funcionava no mundo, eletrodinâmico, né? Só 20 anos depois é que o Kirchhoff e depois o próprio Weber deduzem a equação teórica desse sinal caminhando ao longo do fio do telégrafo. E aí é uma equação de onda com um termo de amortecimento, em geral um amortecimento exponencial. Mas se o fio tiver uma resistividade muito baixa, você cai numa equação de onda. Então o sinal vai caminhar ao longo, você faz uma perturbação, por exemplo, você coloca um imã girando perto de uma extremidade do fio, por exemplo, isso daí vai gerar uma perturbação de corrente ou de cargas superficiais e essa perturbação vai caminhar ao longo do fio. E o pessoal já sabia disso, mas com que velocidade ninguém sabia, nem medir, nem teórico. E o primeiro a obter um resultado claro, teórico, foram Kirchhoff e Weber usando a eletrodinâmica de Weber. E aí obtiveram essa equação de onda, onde é que aparece o C, o C que o Weber havia introduzido dez anos antes, em 1846, e que aí o Weber tinha acabado de medir em 1856. E aí o Kirchhoff e o Weber, teoricamente usando a força de Weber, obtiveram que, embora cada duas cargas aí que estão ao longo desse fio aí interajam à distância entre si, se você mexe uma ou outra sente instantaneamente, o efeito coletivo de todas essas cargas espalhadas ao longo do fio fazem com que uma perturbação caminhe ao longo do fio com uma velocidade finita. Isso é um resultado fantástico, Ana Paula. E aí foi publicado pelo Kirchhoff e pelo Weber. O Kirchhoff publicou em 1857, o Weber estava fazendo algumas medidas, a publicação dele saiu alguns anos depois, mas na mesma época o próprio editor lá do Annalen der Physique chegou a ver o trabalho do Weber e comenta que o trabalho do Weber é simultâneo ao do Kirchhoff. E aí, e o trabalho do Kirchhoff também foi publicado em alemão, mas já está traduzido para o inglês. Foi publicado no Annalen der Physique, tem a tradução já na época do Kirchhoff, no Philosophical Transactions, e é usando a eletrodinâmica de Weber. Isso é fantástico. Então, embora cada duas cargas interajam à distância instantaneamente, o efeito coletivo é um sinal que caminha com a velocidade finita. E isso foi obtido bem antes do Maxwell, sem usar nada de campo. Esse é um resultado muito interessante, Ana Paula, que também nenhum livro didático fala. Parece que tudo a ver com onda e tal foi o Maxwell. E não é, é o contrário. O Maxwell foi inspirado por essa medida do Weber, por esse trabalho do Kirchhoff. Ele conhecia isso aí, ele cita isso aí no livro dele. O Felipe está sem microfone, ele disse o seguinte, professora, Weber diz que a massa do elétron dentro de uma esfera depende da distribuição de cargas ao redor dela. Isso. E aí ele queria saber se isso foi verificado experimentalmente. Tá, aí já é uma, é o Felipe, né? Tem uma questão interessante, Felipe, que é uma das diferenças que tem entre Weber e Lorentz, é a seguinte, elas são similares, elas são formato bem diferente, uma é QE mais QVB, a do Lorentz, a do Weber não tem nada de campo elétrico magnético, só depende da velocidade, a aspiração entre as cargas, mas as duas levam em resultados muito parecidos. Mas tem algumas situações onde elas levam a previsões experimentais diferentes. E uma delas, isso aí que eu acho que é o que você deve estar perguntando, se eu tiver uma casca esférica, vamos supor que ela seja isolante, tá? E aí você eletriza ela uniformemente, e aí você coloca uma carga teste lá dentro que você acelera, por exemplo, com a minha mão, ou faz ela escrever uma órbita circular ao redor de um imã, por exemplo, a pergunta é, então você faz essa experiência sem a casca, eu acelero uma carga teste com a minha mão, ou coloca ela descrevendo uma órbita circular ao redor de um imã. Depois eu coloco tudo dentro de uma casca esférica, eletrizo essa casca esférica. E aí pergunto, vai mudar alguma coisa dentro? Com Lorentz, não muda, porque uma casca esférica uniformemente eletrizada não gera campo elétrico dentro dela, também não gera campo magnético dentro dela. então nada deve alterar para as cargas que estão se deslocando dentro dessa casca. Já com a eletrodinâmica de Weber, deve haver uma modificação. Em particular, a casca esférica uniformemente eletrizada vai exercer uma força na carga teste interna sempre que ela estiver acelerada em relação à casca. então a casca teste vai se comportar como se ela tivesse uma massa inercial efetiva que vai depender da quantidade de cargas ou do potencial dessa casca esférica. Então isso aí é uma previsão que já foi feita alguns anos atrás e a resposta é diferente com Lorentz e com Weber. E aí estão começando a ser feitas experiências nesse sentido. E aí os resultados ainda são contraditórios. Alguns resultados encontraram que sim outros que não mas é uma pesquisa experimental que ainda está começando. Mas é muito interessante porque é uma situação onde você tem duas teorias que estão respostas diferentes previsões diferentes e algo que está dentro da ordem de grandeza que você pode medir no laboratório. E o efeito é razoavelmente grande mesmo para baixo baixa valor de carga na carga teste desde que você eletrize essa casca esférica a altos potenciais. Então essas experiências estão começando a ser feitas e é muito interessante. Então procura ir lá na minha rompete que eu cito alguns autores sobre isso. Joilson, você não quer fazer a sua pergunta ou você quer que eu leia? Que é relacionada com isso que o André falou? Tá, o Joilson perguntou o seguinte aqui, André, que na graduação eles aprendem que o campo elétrico no interior de um anel é nulo, né? E aí no caso da teoria do Weber, como se comportaria o campo elétrico no interior de uma casca esférica? Seria da mesma maneira que no caso do anel é nulo? Como que é isso que você acabou de falar, né? Viu, Joilson? No caso de uma casca esférica uniformemente eletrizada, o campo elétrico interno é nulo. Não no caso de um anel, de uma casca esférica uniformemente eletrizada. No caso do anel ele só é nulo no centro. No caso da casca esférica ele é nulo em qualquer ponto dentro da casca, né? Esse é um resultado que não em termos de campo, mas em termos de força que já foi obtido pelo Newton lá no princípio, né? Usando uma casca de massa e calculando a força num ponto interno. Ele mostrou que é nula. Então, a mesma coisa vale com Maxwell, com Lorentz e tal. Com Weber, não. porque a lei de Weber esse é um teorema que o Newton provou para a força central que cai do tipo 1 sobre R2. Então, o Weber tem uma componente de Coulomb que daria esse campo elétrico que também dá zero. Tem uma componente da velocidade que também é... Acho que a próxima transparência que a gente estiver colocando aí não sei se é você, Lucas. Isso, essa daí. Obrigado. Então, aqui está aparecendo aqui a força de Weber. Então, a primeira componente ali é Coulomb. Se você integrar ela para a força exercida por uma casca esférica uniformemente eletrizada dentro de uma carga teste que está dentro dela, quando você integra o primeiro termo colombiano, dá zero. O segundo termo, que é o R ponto ao quadrado ali, na hora que você integra ele, também é uma força central que cai com 1 sobre R2. Também dá zero. O último termo não dá zero, porque é uma força que cai com 1 sobre R e tal. E aí, na hora que você integra, não dá zero. Então, não tem campo, porque com Weber você não fala em campo. Mas vai ter uma força sempre que essa carga teste estiver acelerada em relação à casca que está ao redor dela. E é isso que o pessoal está tentando medir experimentalmente. A gente espera que dentro de alguns anos venha alguma resposta experimental. aí, o José Antônio perguntou, então, que é esse termo de aceleração que vai diferenciar a força de Weber da de Lorentz, André? É, não é só isso. Essa é uma das mudanças, mas é esse termo também que dá a lei de indução de Faraday. Então, é uma mistura. Tem componentes ali que dá o Lorentz, que é difícil falar assim só verbalmente, mas a força de Lorentz, você expressa ela matematicamente, ela também depende da aceleração da carga que está exercendo a força. Não tem uma componente que depende da aceleração da carga teste. Com Weber, tem as duas acelerações, o A1 e o A2. Então, elas são diferentes, assim. Mas, na hora que você integra, por exemplo, para tentar obter a lei de Faraday, você obtém ela tanto com Weber quanto com Lorentz. Mas, tem algumas situações, como essa da casca, em que aquele termo nada é diferente. Tem outras situações em que o termo de R ponto ao quadrado é o que vai dar diferente. Mas, ali, você tem que ter velocidades muito altas e, ali, é mais difícil de você fazer o teste experimental. E, em particular, é esse termo do MEI, de R ponto ao quadrado, que é o termo que vai dar aquilo que eu falei, que é a força de ampere entre elementos de corrente. É do tipo I1, I2 sobre R ao quadrado. Parece a força de Newton da gravitação ou a força de Coulomb, só que, em vez do Q1, Q2, tem o I1, I2 e é uma força central que também cai com 1 sobre R2. E, aí, a ideia do Weber foi se eu quero unificar Coulomb com ampere, o que é corrente? Ninguém sabe. Aí, o Weber falou quem sabe corrente é carga em movimento. Então, o I1, I2 deve ter a ver com Q1, V1, Q2, V2. Então, deve ter um termo ali de V1, V2. Então, aí, o Weber precisou desse termo do MEI para deduzir a força de ampere entre elementos de corrente a partir da sua força entre cargas. Já o terceiro termo, que é esse que está aí aparecendo, o de R dois pontos, o Weber precisou dele para a lei, para deduzir a lei de indução de Faraday. O que que diz a lei de indução de Faraday? Se eu variar a corrente no circuito primário, eu induzo uma corrente no circuito secundário. Então, qual que é a ideia do Weber? Se corrente é carga em movimento, eu variar a corrente significa eu acelerar. Então, microscopicamente, é como se a lei de Faraday dissesse o seguinte, quando eu acelero uma carga no circuito primário, ela exerce uma força no circuito secundário que depende dessa aceleração, que é o que vai me dar o DI-DT da lei de Faraday. Então, esse é o termo de R dois pontos que o Weber introduziu. É para, com ele, deduzir a lei que ele já conhecia de 1831, que é a do Faraday. O Faraday falou em termos de fluxo de campo e tal, o Weber traduziu isso daí em termos de movimento de cargas. É outra concepção filosófica, mas que leva na mesma coisa. Eu ia perguntar justamente isso, porque o Faraday chega nessa indução dentro da ideia de campo e... É, a concepção dele de campo, variação do número de linhas e tal, o Weber nunca falou nada disso, mas chega na mesma expressão matemática, que é o que a gente chama hoje de lei de... Não só chega na mesma, mas chegou antes do Maxwell. Isso daí, o Weber já chegou em 1846. O Maxwell só vai vir em 1861, 62, depois 64 e tal. A Lisandra, André, pergunta até onde que a teoria de Weber explica? Então, se você ler, viu, Lisandra, dê uma olhada no próprio livro do Maxwell. O livro do Maxwell, você encontra ele na internet, está só em inglês, nunca foi que eu saiba traduzir em português. É, o livro do Maxwell é traduzido, não é, André? É, e aí, ele é em dois volumes, né, e o último volume dele é todinho dedicado à eletrodinâmica de Weber. É muito curioso. O Maxwell termina o livro dele falando da teoria rival, é falando da teoria do Weber. Mas, em particular, o Maxwell mostra lá que com a eletrodinâmica de Weber, você deduz a chamada lei circuital de ampere, que a gente chama hoje de lei circuital de ampere, mas que é uma das equações de Maxwell, e deduz também a lei de indução de Faraday. Isso o Maxwell está mostrando lá no último capítulo do livro dele. Então, está lá, Lisandra, deu uma lida. O Maxwell tem dois capítulos falando, né, de várias coisas do eletromagnetismo, da teoria dele e tudo mais, o último capítulo é sobre Weber. E lá ele mostra em poucas linhas como é que você chega na lei de indução de Faraday e na chamada lei circuital de ampere, né? Acho que você está sem voz, Ana Paula. Desculpa aqui. Tem mais de uma pergunta aqui sobre a utilização da teoria de Weber nas questões de física nuclear e radiação, física moderna. que está ligada ao modelo de átomo, eu acho que você fala do modelo de átomo. Ah, tá bom. Então, como que faz essa relação da teoria de Weber com esses assuntos que a gente vê na parte de... Essa pergunta é muito interessante. Quem que fez, Ana Paula? Olha, foram vários aqui. Ah, não, tudo bem. Tudo bem, pode deixar. É... É... Eu acho que essa pergunta é muito... É, José fez, Felipe fez também. Ah, José, Felipe e outros que fizeram essa pergunta, acho muito importante vocês terem tocado nesse ponto. Essa é outra coisa que nenhum livro didático fala, né? Os livros, quando vão falar do modelo planetário do átomo, eles só falam do modelo de pudim de passas do Thomson, né? Ele teria um pudim com os elétrons lá parados e tal, mas aí vem as experiências do Rutherford e tal, de espalhamento, isso aí não seria compatível, e aí vem o famoso modelo planetário do Bohr, de 1913, que tem um núcleo lá pequenininho e os... e as partículas negativas girando ao redor desse núcleo. Eu vou mostrar aqui, eu acho que é interessante, um outro livro, ele chama O Modelo Planetário de Weber para o Átomo. Quero que vocês possam ver aí. Esse livro, ele também está disponível em formato PDF na nossa homepage. ele é um livro pequeno lá, então, está em português. E a capa aqui é uma ilustração do que seria esse modelo planetário. Obrigado, Lucas, que está sendo mostrado aí, o modelo planetário de Weber para o Átomo. Depois, vocês pegam lá e deem uma olhada, esse modelo aqui, essa capa é uma ilustração do que seria o modelo do Weber. Então, o Weber, como eu falei, tem uma componente lá da força de Weber que depende da aceleração entre as cargas. E quando você olha a matemática, ela é a seguinte expressão, então, é Coulomb e vezes o último termo, que é R, R2 sobre C ao quadrado. Então, esse último termo, ele cai com 1 sobre R. Então, se a gente olhar aqui nessa expressão matemática, se eu pegar, multiplicar o que está na frente do parêntese com o último termo lá, vai ficar Q1, Q2 sobre 4π Y0, aí vai ficar só 1 sobre R, porque o R do numerador lá corta com R ao quadrado, vezes R2 sobre C ao quadrado. Então, essa é uma força central, ela pode ser positiva ou negativa, dependendo do sinal do produto entre as duas cargas, Q1 vezes Q2, e depende do R2 pontos, da aceleração entre as cargas. E cai com 1 sobre R. Então, se eu escrever a segunda lei de Newton, F igual a MA, e colocar no F, essa força de Weber que está aqui, então, eu vou ter o termo de Coulomb, que vai dar o Q vezes o E, da força de Lorentz. Vou ter o termo do meio, que, para velocidades baixas, a gente pode esquecer. E vai ter um último termo, que é Q1, Q2 sobre R, vezes R2 pontos. Esse termo, eu posso passar para o outro lado da equação, que é o MA. Então, é como se eu tivesse MA, mais, ou menos, Q1, Q2 sobre 4P, Y0R, Y0R, R2 pontos, sobre C ao quadrado. Esse último termo, que eu passei para o lado direito, ele é como se fosse uma massa de Weber vezes a aceleração. Só que, esse termo de massa de Weber, vai ser, esse Q1, Q2 sobre 4P, Y0, 1 sobre R, C ao quadrado. Isso tem que ter unidade de massa. Só que, essa massa de Weber, que vai se somar com M, da massa usual da segunda lei de Newton, esse termo, que é 1Q2 sobre R, pode ser positivo ou negativo, e pode ser muito grande se essa distância entre as duas cargas for muito pequenininha. E aí, o Weber, ele começou a explorar essa característica da lei de força dele. E aí, entre as décadas de 1850 e 1880, mais ou menos quando ele se aposentou e parou de trabalhar, ele desenvolveu um modelo planetário para o átomo. E é muito interessante esse modelo, que é esse que está aqui na capa do livro, aonde o núcleo é composto de cargas positivas que estão muito próximas entre si. E, ao redor dele, eu tenho as cargas negativas descrevendo as ópticas elípticas lá, assim como no modelo de Bohr. Só que, as cargas que estão dentro lá do núcleo, elas não se repelem, porque elas vão se comportar como se tivessem uma massa inercial efetiva, negativa, por causa exatamente dessa última componente aí da força de Weber. e aí, aquelas duas cargas positivas que vocês estão vendo ali, embora elas tenham o mesmo sinal, se elas estiverem muito próximas, elas se atraem. Isso só acontece com a eletrodinâmica de Weber, não tem nada disso com a força de Lorentz, por exemplo. E aí, o Weber, então, propôs esse modelo de átomo que está aqui sendo ilustrado, que é a capa do livro. Depois, vocês baixem o livro lá em PDF da minha homepage e leiam ele. É um livro pequeno que a gente publicou com os nossos colaboradores alemães. Só que o Weber, na época dele, não se conhecia nem mesmo o elétron. O elétron só foi descoberto alguns anos depois de Weber e só depois de alguns anos é que se encontrou o valor da carga e da massa do elétron e do pósitron. Então, o modelo do Weber, ele não conseguia estimar a partir de que distância que duas cargas de mesmo sinal passam a se atrair. Mas ele falou é uma distância característica, crítica. Está lá nos trabalhos dele. Mas, curiosamente, Ana Paula, se a gente calcula, supõe, por exemplo, dois pósitrons, coloca na expressão analítica do Weber aquele que é um, que é dois como sendo a massa de dois elétrons ou de dois pósitrons. A massa como sendo a massa do elétron ou do pósitron e calcula em que distância que essas duas cargas vão começar a se atrair e a massa inercial efetiva dela já vai passar a ser negativa, a gente obtém uma distância crítica de Weber da ordem de 10 a menos 15 metros, que é exatamente o tamanho que a gente sabe hoje do núcleo atômico. Olha que coisa fantástica isso. o modelo do Weber ele é um modelo planetário do átomo mas que em primeiro lugar ele foi previsto bem antes das experiências do Rutherford e de outros ele prevê um núcleo estável e na hora que você coloca o valor que a gente conhece hoje da massa por exemplo de dois pósitrons a gente obtém que eles vão passar a se atrair quando eles estiverem dentro de uma distância menor do que da ordem de 10 a menos 15 metros ou seja o modelo de Weber explica a estabilidade nuclear pelo menos qualitativamente não todos os detalhes da física nuclear porque o modelo parou há 100 anos atrás mas ele explica a estabilidade nuclear Ana Paula sem ter que introduzir postular força nuclear ele é fantástico é a busca da física que é a unificação o Weber já unificou isso há 150 anos atrás e nenhum livro fala disso o Bohr por exemplo quando ele introduziu o modelo dele ele já conhecia as experiências do Rutherford já conhecia o elétron tudo isso daí já era já conhecia as linhas espectrais as séries de Balmer então ele é um modelo ad hoc foi criado para se ajustar a esses dados experimentais o do Weber não o do Weber é uma pura previsão anos antes de se conhecer as linhas espectrais da série de Balmer anos antes de se conhecer o elétron e o pósitron anos antes das experiências de espalhamento de Rutherford então é um modelo esse sim é uma previsão ele não foi criado para dar certo igual o do Bohr e além disso ele já explica a estabilidade nuclear por força puramente eletrodinâmica porque o as forças nuclear ela foi postulada para explicar porque de que um núcleo não explode a gente fala o núcleo está cheio de carga positiva por coulomb deveria explodir como ele não explode eu vou postular que tem uma força nuclear fundamental um Weber não precisa isso porque ele já dá conta da estabilidade do núcleo com a sua própria força eletrodinâmica e não só isso se você coloca carga e massa conhecida das partículas fundamentais que é o pósitron dá a distância de 10 a menos 15 metros aonde isso vai acontecer isso para mim não pode ser uma coincidência para mim isso é a essência da correta explicação da estabilidade nuclear e da matéria como a gente conhece hoje para mim e nada disso é conhecido em nenhum livro didático nem aqueles que falam quando está falando da história da química dos modelos de átomo e tal só fala essencialmente esse do pudim de passas do Thompson e depois vai para o do Bohr nem menciona esse outro do Weber mas agora de novo esse livro está lá quem quiser ler ele tem em português tem em inglês tem em alemão então agora as pessoas não podem mais dizer que não tem acesso a essa informação e quem tem acesso mesmo quem estivermos assistindo quem for da área de química fale com seus alunos mande o pdf para eles lerem de graça passa para os seus alunos deixe eles pensarem deixe eles refletirem tá então foi uma ótima pergunta e a gente espera que isso aí chegue a mais pessoas André então nesse caso também entraria em contradição com os modelos da teoria quântica ou estou viajando muito não necessariamente a teoria quântica você não precisaria das forças nucleares para explicar a estabilidade nuclear você já teria unificado digamos assim sem ter que postular nuclear você explica a estabilidade nuclear puramente com força eletrodinâmica é um dos sonhos de unificação da física que para mim já foi feito há 150 anos atrás pelo Weber né só que de novo não é conhecido mas o modelo está parado foi parado há 100 anos atrás ele não foi continuado então eu não sei explicar tudo eu não sei explicar várias coisas coisas de átomo de núcleo e tal espero que alguém que esteja nos assistindo comece a trabalhar com isso e ajude a tirar as propriedades desse modelo e também ver as limitações dele e tal porque é uma coisa que está aí tem que ser re-explorada né re-trabalhada mas eu estou chamando a atenção para isso né André tem uma pergunta aqui que o pessoal viu a sua entrevista com o Jô e ficou curioso né Jô Soares 11 e meia acho que foi 1997 98 98 isso há muito tempo atrás é aí o João e o José também colocou aqui você fala da experiência com uma esfera carregada para reproduzir possivelmente como girar o universo que acho que é a ideia do balde de Newton isso isso aí aí é é uma experiência mais mecânica né aí tem a ver com a questão da origem da inércia né então é por exemplo aqui eu tenho um copo com água né a água está plana aí na experiência do Newton era um balde com água ele despendurava isso daqui numa corda né e aí ele girava a corda e tal torcia o balde aí quando ele fazia o balde girar rapidamente aí forma um perfil parabólico né aí a pergunta já do Newton é o que que aconteceria se eu deixasse o balde parado e girasse o universo ao contrário uma vez por segundo por exemplo será que a água vai subir para as paredes do balde ou será que ela vai ficar plana aí o Newton defende a ideia de que a água ficaria plana o Ernest Mar um físico experimental austríaco que veio 200 anos depois de Newton ele falou que o Newton tinha que estar errado a curvatura da água na experiência do Newton é que ela está girando em relação aos corpos distantes do universo se eu deixasse o balde parado e girasse o universo ao contrário uma vez por segundo é a experiência de pensamento né que a gente não pode fazer vamos supor que eu deixo aqui parado em relação à terra o balde a água parada em relação à terra vai o super-homem lá e gira todo o universo uma vez por segundo ao redor do balde todas as estrelas e galáxias o que vai acontecer ninguém sabe mas eu acredito que quem está certo é o Ernest Mar e a força de Weber exatamente por aquela última componente lá que é aquele R2 pontos lá você mostra que se você tem no caso agora da mecânica você tem uma casca ao redor desse copo com água se eu giro só a casca por exemplo uma casca de vidro posso girar só aqui só uma casca de vidro vai acontecer alguma coisa na água a gente pode fazer a experiência eu posso perguntar e a teoria o que que diz a teoria de Newton diz que nada vai acontecer na água que o Newton integrou a força de uma casca num ponto dentro e mostrou que dava zero o que que seja a posição dentro da casca com Weber não dá zero como eu falei dava aquele termo lá que depende da aceleração da partícula em relação à casca com Weber vai aparecer uma força centrífuga real se eu tiver o balde lá dentro ele vai empurrar a água para as paredes e vai fazer ela ficar côncava só que essa experiência infelizmente a gente não pode fazer no laboratório não dá para eu girar o universo inteiro mas essa ideia sugere uma experiência real eu posso colocar uma casca de vidro ao redor do copo e girar só a casca de vidro em relação à terra aí eu pergunto por que que não faz a experiência já fizeram e você não observa nada e aí a teoria o que que dá com Newton nada acontece com a água com Weber acontece mas a força é tão pequenininha a concavidade seria tão pequena que não sobe nem um átomo uma massa de uma tonelada girando uma vez por segundo então o efeito só passa a ser grande quando você tem uma casca esférica enorme gigantesca né mas em princípio essas ideias filosóficas levam a possíveis testes experimentais então essa foi uma boa pergunta Ana Paula e aí tem relação com a força de Weber aplicada para a gravitação aí é um outro trabalho nosso quem tiver interesse é um livro que se chama mecânica relacional aí a capa tem o balde de Newton e tal tá também disponível em PDF na minha homepage então eu sugiro que vocês leiam e que passem esse PDF para os alunos de vocês tá isso obrigado aí Lucas então essa é a versão até mais recente do livro chama mecânica relacional e implementação do princípio de Marx com a força de Weber gravitacional ele foi publicado em 2013 também tem umas 500 páginas mas lá tem todas as referências do Newton do Ernst Marx do Einstein e ele tá lá em PDF disponível para quem quiser então peguem todos os alunos leiam quem for professor passe para os seus alunos passe o PDF para os alunos passe o link da homepage deixa eles pensarem por si próprios lá a gente discute as palavras do Newton ele falando da experiência do balde essa do do balde girando com o preso na corda depois eu cito o Ernest Marx criticando o Newton depois eu cito o Einstein sendo influenciado pelas ideias desse Ernest Marx e por último eu mostro que como matematicamente uma lei de Weber para a gravitação implementa as ideias do Ernest Marx em particular que se eu deixar o balde parado se eu pudesse girar o universo inteiro uma vez por segundo a água subiria para as paredes do balde então olhem esse livro aí e leiam com calma e quem for professor mande para os seus alunos deixe eles refletirem e discuta essa questão essa experiência do balde gente todo curso de física de mecânica de história de filosofia tem que discutir porque é a experiência mais importante da mecânica newtoniana o Newton coloca ela antes de falar das três leis ela está no início do princípio da obra mais importante da física de todos os tempos ela é a que dá a base de sustentação filosófica para o espaço absoluto do Newton ou para os nossos referenciais inerciais a gente fala F igual a MA esse A a gente fala aceleração em relação referencial inercial o Newton fala do espaço absoluto que é algo que não está ligado à matéria então é um espaço vazio mas de onde que qual é a sustentação para isso a sustentação é a experiência do balde que o Newton coloca no início do livro então todo curso de mecânica até do ensino médio tem que falar da experiência do balde do Newton não precisa falar de matemática mas tem que falar da experiência mostrar a experiência ele é muito simples de mostrar com um vidrinho de shampoo e tal e um barbante tem que mostrar e levantar o questionamento com os alunos o que você acha se eu deixasse o balde parado aqui em cima da mesa e girasse o universo ao contrário uma vez por segundo a água vai ou não vai subir para as paredes é essa pergunta que o Newton coloca no início do princípio é essa pergunta que deu origem à teoria da relatividade geral do Einstein então eu recomendo fortemente a todo professor de física do ensino médio de graduação de licenciatura de mestrado doutorado a discutir essa experiência sempre que estiver falando da segunda lei de Newton F igual a N.A. porque é o Newton que fez essa experiência e é ela que dá sustentação a esse conceito de referencial inercial desvinculado da matéria então discutam com os alunos e não precisa ter a resposta ninguém sabe nem nunca vai saber porque a gente não pode girar o universo mas a resposta do Newton é diferente da resposta do Ernest Mar e também é diferente da resposta do Einstein na teoria da relatividade geral a resposta da mecânica relacional é compatível com as ideias do Mar mas é diferente das ideias do Einstein e é diferente das ideias do Newton mas é bom cada um pensar refletir sobre ela ela é uma experiência fundamental da física todo professor tem que falar dela se o professor não falar você aluno vá atrás leia o Newton Newton já está traduzido está na coleção dos pensadores lá o comecinho do princípio pega a coleção dos pensadores o volume do Newton olha lá o que ele fala do balde pense você e chegue às suas próprias conclusões pode ser igual ao do Newton ótimo é o maior cientista que já teve pode ser igual ao do Mar ótimo um grande filósofo historiador da ciência pode ser igual ao do Einstein pode eu vou achar uma pena mas quem gostar que siga lá o Einstein eu não sigo sou contra mas quem gostar que ótimo que vai siga mas cada um tem que chegar na sua própria e é legal porque a gente não sabe a resposta certa e nem nunca vai saber mas tente você pensar você que está me assistindo pense leia o Newton leia o Mar e chegue a sua resposta André acho que você deu um prazo de 15 para 6 então a gente vai para a última pergunta que é a pergunta do José Antônio que era a minha também que é relativo mais a sua trajetória e a recepção do seu trabalho então como que qual é a recepção do seu trabalho para os colegas da área e se alguém já deu esse curso de eletromagnetismo baseado de eletrodinâmica baseado no seu livro se você tem alguma resposta disso então a minha trajetória é essa eu segui a física usual fiz graduação na Unicamp bacharelado em física depois fui para o doutorado fiz o doutorado na área de física de plasmas aí eu fui para a Inglaterra então eu terminei o doutorado em 87 eu entrei na graduação em 80 83 eu me formei e 87 eu tirei o doutorado em dezembro em janeiro do ano seguinte eu já estava na Inglaterra passei um ano lá fazendo um pós-doutorado na área de física de plasmas que foi a área do meu doutorado e foi lá na Inglaterra que eu comecei a trabalhar efetivamente com Weber e Ana Paula voltando aquela sua pergunta inicial lá do Ita aquele tal eu tinha lido ele antes mas eu comecei a trabalhar efetivamente com Weber em 88 no meu pós-doutorado lá na Inglaterra aí voltei aí eu encontrei finalmente meu caminho na física eu sempre adorei física mas não não sabia o que fazer aí quando eu descobri Weber comecei a trabalhar e veio a resposta da mecânica relacional o princípio de mar tudo aí eu finalmente encontrei o meu caminho depois do meu doutorado eu cheguei tarde a encontrar o meu caminho na física mas felizmente encontrei aí voltei para a Unicam que em 89 eu fui contratado como professor já para trabalhar com mecânica relacional eletrodinâmica de Weber e princípio de mar e é o que eu tenho feito nos últimos 30 anos aí depois eu saí fiquei mais um ano fiquei em Boston nos Estados Unidos em 91 92 trabalhando lá numa universidade com um físico experimental alemão Peter Granot que estava lá em Boston nos Estados Unidos nessa época ele fazia trabalho sobre explosão de fios que tem a ver com a força de ampere entre elementos de corrente aí voltei aí continuei na Unicamp e tal e depois já saí mais três vezes para estadias mais longas assim para ficar na Alemanha aí eu fiquei quase dois anos lá na Universidade de Hamburgo com uma bolsa de pesquisa da Fundação Humboldt lá da Alemanha e depois passei três meses em Dresden também na Alemanha todas essas estadias aí trabalhando com Weber ou com Amper então essas estadias em Hamburgo foi com esses pesquisadores que escrevi esse livro aí do modelo planetário do átomo o Heer Biderker e a Frau Wolfschmidt e a Frau Karin Reich e depois tive também em Dresden trabalhando com outro pesquisador austríaco Timar sobre a parte de eletrodinâmica de Weber e venho nesses 30 anos seguindo essa linha que é uma linha muito difícil porque eu sou contrário às teorias tanto relatividade restrita quanto geral de Einstein e defendo sou a favor da mecânica relacional que vai contra elas defendo a mecânica relacional sou contra essa visão de Campos de Faraday e Maxwell defendo a eletrodinâmica de Weber e a força de Amper entre elementos de corrente e aí isso daí é uma trajetória difícil porque vai contra aquilo que está nos livros didáticos e aí às vezes você encontra reações da comunidade e tal que às vezes tornam difíceis você ou de publicar ou de conseguir alguma bolsa ou quando vai orientar algum estudante às vezes tem aquelas fofocas de corredor e tal mas no início da minha carreira foi complicado mas depois também você acaba se acostumando e você se fortalece também com isso porque você acaba no meu caso tive que ir muito a fundo nos originais porque quando você vai contra a corrente ou você morre afogado ou você se fortalece porque você está nadando contra a corrente então você cria mais musculatura digamos assim e também tem uma outra além de você ficar mais forte o primeiro é você morrer afogado acontece com muita gente é forçada a ter que sair da academia não sei o que da universidade e tal fica deprimido ou não consegue publicar etc no meu caso eu publico bastante mas além de você ficar mais forte porque você está nadando contra a corrente outro dia eu vi uma frase que eu achei muito bonita também é só quando você vai contra a corrente que você chega na fonte se você segue a corrente você vai cair no mar lá que é tudo igual agora quando você vai contra a corrente aí você vai chegar na fonte fonte do conhecimento a fonte das grandes ideias a fonte das grandes pessoas e aí por exemplo é o que eu tenho descoberto que é o Newton que para mim é o maior cientista de todos os tempos o Arquimedes que é o outro grande que eu admiro e dentro da eletrodinâmica é a linha que eu sigo que é Coulomb Ampere e Weber são os três grandes que são a linha que bate com a minha filosofia com a minha intuição né e é isso daí essa mensagem que eu deixo aí a todo mundo que estiver nos assistindo vai lá na minha home page olha os trabalhos que estão lá veja os originais e tente refletir por si próprio não precisa seguir as minhas ideias pode ser contrário a mim mas chega você na sua ideia naquilo que faz sentido para você cada um tem que tentar encontrar alguma coisa que bate com a sua intuição né pode demorar igual no meu caso só depois do meu doutorado mas pode até nem acontecer a pessoa pode não chegar lá mas se a pessoa for jovem ela pode chegar muito mais cedo do que eu que é o que eu espero e aí ela pode dar uma contribuição muito maior imagina alguém já no ensino médio tendo a ideia do mar do balde ou então durante o início da graduação da licenciatura já trabalhando com a Pé com o Weber nossa pode fazer coisas fantásticas é o que eu espero fico contente aí Ana Paula muito obrigada muito obrigada o Luciano aí agradecimentos aqui para você tanto você Ana Paula quanto o professor Luciano aí muito obrigado por terem aberto essa possibilidade aí então de novo sempre tem algumas portas que se fecham mas tem outras que se abrem também e aí é legal aí a gente faz contatos conexões agradeço aí por todo mundo que está ajudando aí na infraestrutura e aos alunos que estão nos assistindo né e muito obrigado a todos aí fico à disposição aqui na Unicamp muito obrigada muito obrigada mesmo por disponibilizar seu tempo Luciano quer falar alguma coisa o pessoal está te dando parabéns aqui acho que bem esclarecedor obrigado obrigado a todos e agradecer professor pela palestra porque isso aí não é estimulante é apaixonante a gente vê uma dedicação a essa pesquisa e vai surtir muitos efeitos para os meninos que eles isso aí dá uma levidade na moral mesmo para todo mundo parabéns no Instituto Federal aí Luciano quanto lá na Universidade aí estadual aí da Ana Paula aí que sejam novos talentos aí apareçam aí para trilhar esses caminhos aí vocês estão fazendo um trabalho belíssimo aí muito obrigado aí até uma próxima vez aí tomara obrigado mais obrigado Ana Paula muito obrigado aí eu que agradeço André tchau